Descansei de mim Endureci os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu colherei E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje vivem Pra que duvidar de quem já provou Que o meu futuro nem a morte já rolou Pra que limitar minha peça no que vejo Se Deus proporciona-se aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje viverei Tenho asas pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgo o véu Tenho asas pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje viverei Ele assina o projeto que hoje viverei Deus assina os projetos que hoje viverei